Porém, pode ser que queiram roubar a mim ou outro povo E queiram te violentar, mas isso nem importa É bem cara desse povo, você só deve olhar pela janta I'm preaching, I'm thinking, I'm thinking, I'm balancing the world And the thing in the message is that I'm feeling I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling There's no soul, and your soul will rise my mind So I do, I know, I'm feeling, I'm feeling Eu sou um domingo, uma reposição E isso aí depende de frente do seu amor É a porta que eu já ouvi barulho lá fora Pode ser que eu não roubar a minha porta em volta Eu já ouvi barulho lá fora E isso aí podéis colocar Eu ve거야 com Deus e morro a ser Eu já ouvi barulho lá E a quando eu tenho que chegar Eu já ouvi barulho lá fora Eu já ouvi barulho lá fora O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?